No âmbito da necessidade de arborização na capital do país, o município de Viana, concretamente no Zango e propriamente a Rua da Dira, beneficiou esta segunda-feira de plantação de árvores em toda a sua extinção. É importante engajarmos a nossa juventude a preservar o meio ambiente. O ar que nós respiramos é a alavanca para o desenvolvimento da nossa atividade cotidiana e temos que combater severamente a ação antrópica do homem sobre o meio ambiente no sentido de continuarmos a ter as condições climáticas saudáveis para que tenhamos o nosso país com potenciais naturais próprias para podermos garantir a continuidade da vida e a proteção das espécies a nível da nossa natureza. Dira, não é só festas e noitadas, também é ecologia e subformas a tornar aquela parcela de Luanda mais verde, menos quente e mais bonita, centenas de angolanos plantaram várias árvores numa promoção do Secretariado Nacional da Jotempelá, cujo objetivo é o de preservar o meio ambiente. Preservarmos a biodiversidade na medida que apresentam um valor econômico, valor social, valor cultural e até valor estético. Não é em vão que estamos aqui a plantar essas árvores, como podem acompanhar, elas estão devidamente perfiladas no sentido de não só nos proporcionarem o oxigênio, como também darem uma imagem aqui a esta famosa rua da Dira. O ato vai estender-se a outros pontos de Luanda e do país, pois plantar árvores, mais do que preservar o meio ambiente, é promover a extensão da vida no capítulo ecológico, Dia Mundial da Biodiversidade, marcado com plantação de árvores no Distrito Urbano do Zango, concretamente na rua da Dira. TV Belas. Há 10 anos a crescer com Angola.